A inauguração da Central Hispana no bairro do Brás, na Grande São Paulo, foi marcada por alegria e um toque de música típica da comunidade. Quando a gente consegue reunir-se com as pessoas que têm os mesmos costumes, as mesmas crenças e a parte da mesma cultura, eles conseguem manifestar e expressar melhor a sua cultura. O espaço tem capacidade para reunir 126 pessoas e é comandado pelo pastor Wilson Condemaita. O local faz parte de um projeto da Igreja Adventista com a comunidade de imigrantes. Eles são estrangeiros, eles têm desafios com idioma, com adaptação à cultura. Essas comunidades podem oferecer apoio aos imigrantes e aproveitar esse momento para oferecer para eles, não o que talvez eles pensam que precisam, mas aquilo que eles realmente necessitam, que é a palavra de Deus. Nos cinco anos de projeto, o resultado dos esforços entre membros e administração da Igreja resultou na primeira construção de igreja voltada à comunidade hispana, entre todas as denominações religiosas no estado de São Paulo. Deus nos fez para sermos uma igreja, uma família. Isso é fundamental, não é só para plantio de igreja, é para o crescimento do Evangelho. Logo na fachada do prédio, é possível ver a diferença do antes e o depois, que expressa o crescimento de uma comunidade que não deve parar por aí. Aqui vão ser desenvolvidas atividades sociais, além dos cultos, atendimento à comunidade. Nós queremos que esse local vai ser de fato um farol e uma grande bênção para toda a comunidade hispana de São Paulo.